Boas pessoal, sou Francisco Marques e hoje como vocês vão ver, como tinham visto no título, vou fazer um gameplay bem especial para o canal. Vai ser brutal. Vou jogar um jogo que já testei na internet e joguei há dias. À frente de vocês, vêm para ver. Vai ser neste lindo tablet que eu vou fazer aquele gameplay. Na verdade já firmei alguma coisa naquele tablet, mas o que nunca tinha feito era gravar através do ecrã o gameplay, um vídeo ou qualquer coisa assim. Agora já é gravado. Agora já tem. E começa a ter hoje mesmo, sem dúvida. E quando formos ligar o ecrã do tablet, iremos diretamente para o navegador da Google, aí a surpresa estará à espreita. Vou jogar ao Snake, uma versão mais evoluída da internet. Para quem nasceu nos anos 90, já deve saber que... Isto não é novidade. Já tem bombado no tempo em que começava a vender os telemóveis Nokia, aqueles antigos com teclas. Sendo aquilo que vos falo, o 3310. O antigo, não novo, que começaram a vender recentemente. A única parte fixe que tinham aqueles Nokias, era só este jogo. Vamos agora só tocar aqui. E depois disso, vai ser preciso girar o tablet para jogar. Tiramos o som, para não incomodar ninguém. Porque esta hora vai ter pessoas a dormir. E bora jogar em 3, 2, 1. Que comece o jogo. Mas antes de começar a jogar, tenho que admitir que não foi só no tablet que eu comecei a jogar aquilo. Também porque soubei aquele jogo no telemóvel. E quer queiram, quer não. Não sei porquê. Eu vi jogar melhor no meu telemóvel do que no tablet. Agora, sem mais nem menos, vamos começar a jogar. Para se inser, este jogo é um bocado lixado. Mas aqui, temos de deslizar o ecrã. De um lado para o outro, para podermos mover a cobra. É o que for um bocado mais difícil de jogar. Nos Nokias, é que era mais fácil. Porque, tinhas as teclas. E tinhas só de clicar nas teclas, para mover a cobra. Mas nos Nokias, a cobra demorava mais a mexer-se. Vamos experimentar aqui. Vou ver se consigo adaptar-me aqui, para jogar. Só vai. Já apanhei. A primeira amazã é mais fácil. Não. Fugiu. Pronto. Consegui. Pronto. Ei. Falho. Mais uma vez. Pronto. Logo depois da segunda amazã. Realmente. Não dá. Não dá para conseguir adaptar-me a este jogo. Consegui melhor jogar no telemóvel, mas como neste momento estou a usar, com câmera, para gravar isto, não consigo. Acho que já nem vai dar para fazer gameplays com o telemóvel. Vou ter que fazer no telemóvel, desculpem. Pronto. Mais uma vez. Mais uma vez. Ai. Fugiu. Consegui. Não perguntei porquê, mas... Opos. Já fui para a página errada. Agora que já perdi mesmo o jogo. Que bela perqueira. Não há jogo. Vai haver uma maneira de arranjar isto. Já estamos de volta no jogo. Agora com o novo. Agora vamos tentar não fazer mais nenhuma asneira, porque senão... Não sei o que mais vai acontecer. Só não quero fazer mais asneiras. Duas maçã seguidas. Bolas. E lá vem a treta. Porquê que será que já não consigo agora... Jogar? Se eu... Com bem que tinha se lisado o dedo no ecrã... Porquê que isto não me funciona? Porquê que o ecrã do tablet já não responde aos meus comandos? Francamente. Vou experimentar... Deslizar o ecrã por cima da cobra. Vê se funciona. Desta vez tem mesmo que funcionar. Bé, não dá. Nem isso consigo fazer. Se calhar sou eu que estou a ficar bem podre. Pronto. Já deu treta. A primeira partida... O mínimo que posso pedir de recorde são... Cinco maçãs comidas no mínimo. Se conseguir apanhar cinco maçãs... Acaba o jogo. E com isto... Acabo também o vídeo. Bora. Sei que vamos conseguir desta vez. Já estou quase lá. Pronto. Cinco maçãs. E se morrer a partir dos cinco... Pronto. Parece que vou ter mesmo de acabar. Desculpem. Mas o jogo já chegou ao fim. Desculpa, cobra. Desculpem, pessoal. Mas parece que o jogo já chegou ao fim. Mas pronto, pessoal. Espero que se tenham divertido um bocado... Com este vídeo. Mesmo de verdade. Compreendo que tenha sido uma coisa muito curta, mas... Mas como gravei uma hora muito lixada... Pois era apenas isto que consegui atrazer. Vou tentar sempre que possível... Trazer mais vídeos destes. Não podem ser muitos, porque... Como acaba por ser um bocado repetitivo... Depois cansam-se. Depois aborrecem-se. E provavelmente não irão ver mais vídeos. Meus. Portanto... Melhor do que nada... Do que nada... É fazer menos... Gameplays... Deste jogo. Aliás, eu até poderia... Pôr aquele gameplay. E servir-me de vídeo de fundo. Para quando precisasse falar de... De coisas que precisava falar em vídeo. E que eu quisesse fazer com... Com o jogo. Como um vídeo de fundo. Tipo, mais ou menos no estilo do Tiago X. Por agora, é só isto. Mas não fiquem tristes. Que amanhã há mais. Ah, pois. O que é que vou fazer? Perguntas vocês. Depois vou carregar... Os aparelhos que... Que já não tiveram bateria. Para poder usar amanhã. Lavo os dentes. Então eu vou reduzir um bocado o volume. Porque vou ter agora pessoas a dormir. E não quero estar a acordá-los agora. Senão... Vai dar grande a treta. E eu não quero armar confusão depois em casa. Porque eu não vivo sozinho. Bem... Voltando ao tema. Lavo os dentes. E depois vou dormir. Que amanhã... Começa outra vez o tédio na escola. Infelizmente. Eu sei. É uma seca. Mas vou ter de ir. Porque se não for... É pior ainda. Portanto... Melhor do que isso... Aguentam-me na escola. E em casa. É o que eu quiser. Não se esqueçam... Deem o vosso like. Comentem o que acharam. Inscrevam-se no meu canal. E partilhem este vídeo por todas as redes sociais. Isto irá ajudar na divulgação do meu canal. É o que eu acho que eu vou... Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.